Olá pessoal de volta com o nosso curso vamos continuar aí é último vídeo a gente fez o que a gente criou o nosso deixa eu a gente tá a gente só criou aqui o nosso horário aqui né pessoal nosso relógio vamos fazer o seguinte vamos criar o nosso formulário de login já pra gente trabalhar esta parte vamos fazer o seguinte vamos criar um canavis deixa eu ver que a gente aqui temos um aqui então contra o ser vamos aqui abaixo aqui pode ser que antes aqui tá deixa eu ver que o outro label está aqui pode ser aqui então vou dar um control v aqui vamos mudar para que para não é main que eu quero e sim tá se tratando de login então nada melhor do que colocar login encontra é o c a que a gente pode deixar ele com 618.366 pode deixar aqui simplesmente é o frame agora este canavis nosso aqui eu vou colocar ser mesmo não vou explicar muito sei porque eu já expliquei tá pessoal então vai ser o que login f2 então contra o v o rai aqui que a altura pode ser 618 agora a altura nós vamos deixar da mesma forma vamos deixar da mesma forma que a gente só chama ele dentro do nosso formulário principal que vai ficar bacana aí eu poderia diminuir aqui fazer um só mas vai ficar bacana assim vamos fazer o pack dele mesmo tá tá legal aí e pode achar isso aí a gente vai usar esta esta imagem aqui então a gente não precisa é desta daqui tá pessoal então creio que vai ficar bacana aí desta forma eu vou comentar estas duas linhas aqui que a nossa imagem de fundo pra gente poder verificar isto aqui depois tá pessoal então pra ter teve um aí eu li um comentário aí que me perguntaram sobre canavas qual é a diferença do canavas pra lei botar pessoal tá explicado aí na aula aí tá é que que a gente vai fazer que vamos criar o nosso formulário né porque a gente já criou canavas este canavas aqui para que vocês entendam aqui pessoal é o mesmo que eu dizer dizer esta é dimensão aqui desta foto aqui tá então aqui eu tenho um canavas tá mesma coisa aqui a gente fez aqui ó e a gente criou um canavas aqui nesta área toda aqui agora vamos criar o nosso formulário dentro desta canavas dentro deste canavas aqui tá pessoal então vai ficar bacana aí vamos fazer aqui depois vocês vão entender então vamos lá eu tô pensando aqui uma forma aí é legal pra que o nosso sistema fica bacana mas veio aqui na mente pronto sf o que você de canavas vamos colocar create quer criar criar o que vamos criar um retângulo então retângulo tá pessoal desta forma aqui ó e tran gol desta forma vamos colocar aí a dimensão dele de que de uns cinquenta por cem hum 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 porque por setecentos o nosso formulário tem mil trezentos e sessenta e seis de aqui é largura por seiscentos e dezoito de altura então seiscentos e dezoito setecentos por é cadê o agoritismo tá é isto aí vai ficar legal vamos lá vai fazer um fio fio o que vai ser igual eu quero que este esta dimensão aí que a gente passou tenha uma uma cor ai 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 agora tem uma de um 3 é de é o que sei se eu não me engano é por aí afora tá pessoal vírgula só que aqui tem é aspas tá pessoal pode ser aspas duplas é que mais que a gente pode colocar aqui eu quero um eu quero um outline que é que não é com linha tá pessoal vai ser igual é vamos colocar aqui o white então ele vai ter ele vai ter como eu explico uma sombrasinha bem bem branca no lugar da borda tá então este 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 retângulo aí ele não vai ter borda mas vai ter sim uma uma sombra assim para que vocês entendam tá é vamos colocar aqui uma largura agora lembrando pessoal que este retângulo aqui não é o cânibus tá o cânibus tá o cânibus aqui é um eu tô pedindo com 618 de altura e com 1366 que é o tamanho do nosso formulário dentro deste cânibus a gente tá criando um retângulo com 50 por 100 por 700 450 ele todo fio fio isso preenche 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 nesta cor outline eu não quero linha e nada só quero uma sombra branca tá agora o if que é a a a largura aqui é de está aí bacana vai ser igual que vamos colocar um seis por aí a aqui fora tá pessoal agora vamos fazer o que vamos é somente aqui fazer um place e atribuir um leigo aqui tá pessoal então o cana vai estar recebendo o nosso triângulo e o triângulo vai receber um leigo agora tá este leigo vai ter um título lógico que tem que ter um título então SF ponto que eu vou por logo que é de login vai ser igual que a gente quer um leigo não é isso pessoal dentro deste leigo eu quero que eu quero que este leigo fica no nosso que nosso é login não é isto login cuidado que tem o nome da nossa função então ele puxa aí tá pessoal login f o que dois não é isto pra ser mais específico ó eu marquei ele aqui ele marcou aqui então tá certo tá pessoal trabalho texto então o texto vamos trabalhar ele podia pegar aqui em cima ó pode fazer assim ó contra você eu já falei isso aí sobre vídeos anteriores em vídeos anteriores tá pessoal é não copia e cola não tá é bom que você digite mas no meu caso aqui que eu tô gravando quanto mais rápido melhor é que as aulas fica menos longa tá então texto que texto que eu quero neste neste é neste leigo vou apagar aspas duplas vamos colocar aí curso curso é de python pode ser dois pontos e vou colocar login que a página é o formulário login está aí bacana podemos deixar um white mesmo vou adicionar aqui um um bg tá pessoal que vai ser igual igual que o bg podemos colocar pode ser uma cor aqui já tem aqui ó bg então vou dar um um contra eu vou dar um contra o x aqui bg conta aqui cuidado contra é o v vírgula a fonte a fonte a fonte a gente pode colocar uma largura aqui também tá pessoal que eu quero é ele tem que ter uma largura também então ontem antes aí vamos colocar o que vamos colocar um isso que vai ser igual vai ser igual que podemos colocar aí uns 26 será que vai ficar legal não sei tá pessoal a gente vai a gente vai conferir depois a fonte a fonte já temos aqui vou colocar colocar aqui cooper cooper o que black está aí vai ficar legal é agora vem o tamanho podemos colocar 26 creio que vai ficar bom tá pessoal é que mais que a gente precisa por aqui mais nada está aí agora vamos fazer também então qual é a variável logo contra o v o place no x vou colocar aqui um 59 por 105 que eu creio que vai dar está aí beleza então já temos aí agora vamos é pros é o leigo de usuário a gente precisa de um leigo de usuário por enquanto isso aqui é só é um leigo lá com título né pessoal então ficou fácil aqui contra é o c vou abaixo contra o v e este leigo aqui vai ser eu posso colocar aqui leigo 1 então leigo 1 vai ser leigo vai ficar no formulário no 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 formulário login f2 aqui vai ser simplesmente é usuário isto mesmo vai ficar bom é bg podemos colocar um o que que a gente pode colocar deixa eu ver uma aqui pode ser na verdade este leigo aqui ele tem que ficar da mesma forma é do formulário né então eu não quero é vamos colocar é bg no lugar que é que é o background vamos deixar desta forma eu não precisar de passar nada aqui porque ele vai pegar vai puxar o padrão é fonte vou deixar a mesma aqui mas porém 22 eu creio que vai ficar bom tô tirando por aqui 26 tá pessoal então é eu creio que é só isto aí agora o place então conta e tá contra o c contra o v place eu vou colocar aqui tá 59 então quero ele no sem mais ou menos aqui vai dar um 180 aqui 80 creio que vai ficar bom vamos aqui colocar outro contra o v vamos fazer este aqui é o leigo da senha então pode ser o que pode ser leigo 2 não tem problema vai ficar no 2 texto aqui vai ser o que senha é vou deixar desta forma mesmo fonte 22 aqui vai ser leigo 2 é vai ser que se aqui tá no 100 eu quero ele abaixo vou deixar o 105 por 200 180 é uns 250 vai ficar bom eu creio vamos criar as caixas de texto de uma vez então é posso fazer assim contra o c então vamos criar aqui esta é da senha então vamos por a caixa de texto do eu peço hoje então aqui eu quero que vamos colocar aqui então é peço então peço hoje aqui não é leigo e sim é o que um entro este entro aqui vai ficar dois mesmo é bg aqui texto eu não preciso de texto é bg vamos colocar um branco que vai ser o fundo dela então é o white um fonte pode continuar a mesma coisa isto mesmo a aqui a gente vai precisar de que vão colocar borda podemos pegar aqui bg contra o c vou aqui só que aqui vamos tirar que eu quero um o que pessoal bd que é borda vai ser igual vamos colocar aí um é que mais que a gente pode pôr que a gente pode pôr um justify tá pessoal desta forma vai ser igual aspas simples aqui left tá pessoal cuidado com aspas simples e aspas dupla tá aqui vai ser o que contra o c contra o v é o place dele aqui tá 105 aqui eu quero ele na frente 320 por 250 está aí que eu quero ele na frente mas porém abaixo aqui abaixo aqui é então vou copiar ele aqui ó que eu entre contra o c vamos aqui abaixo fazer o do usuário contra o v então vamos modificar é a variável então como é usuário vão pôr user pode ser user é no login também pode ser um botão também a gente já criou um botão também a gente já criou um botão também a gente já criou um botão branco aqui contra o c contra o v ele vai ficar aqui só que lá tá deixa eu ver que 250 aqui vai ser um botão 180 também é isso aí tá bom podemos aproveitar e criar um botão também a gente já criou em vídeos anteriores contra o c vamos abaixo contra o v este botão vai ser o que o de login então lg vai ser um botão ele não vai estar no 1 e sim no login 2 isto mesmo texto vai ser é login ou entrar tá pessoal conforme queira aqui não vai ter é comando tá então vamos tirar é cursou eu vou deixar pode deixar em tu é vamos colocar deixa eu ver o que que eu tenho que de configuração isto mesmo fg vamos deixar branco bg é eu vou deixar o que vamos deixar green por enquanto depois a gente põe uma cor é este borda aqui eu não quero o que a gente já tem ali é fonte pode deixar a mesma coisa com 16 vamos por aqui o que uns 20 para ficar legal chover que a gente podia colocar uma borda zinha bem bem pequena né pessoal então pode ser esta aí 20 deixa eu melhorar isto aqui também então vamos colocar um parênteses aqui eu vou vir aqui vou pôr ele aqui então contra o v aqui vírgula isto tá legal aqui deixa eu ver aqui então 20 aqui não tem esta vírgula é assim mesmo tá pessoal vamos colocar é um bd eu creio que vai ficar legal fecha outro parênteses aqui está aí bacana agora vai ser o que contra o c contra o v vai ser que está no centro o último 105 então aqui a gente pode colocar ele no cento e oitenta 250 250 320 por aí a fora é vamos salvar vamos executar vou rodar não deu nada por quê porque a gente esqueceu de fechar o nosso loop é vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui tá 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 é é peck fio aqui vou pegar este mesmo contra o cê vamos abaixo contra o v então ele vai fazer o que é login 2 cadê tem algum aqui contra o cê contra o v vai fazer um peck fio bold está aí agora também vamos fechar o nosso loop ponto ponto que src não é isso pessoal ponto ponto que main main loop não é isto agora verificamos vamos executar isto aí temos aí o nosso formulário curso de python login aqui as nossas caixas eu creio que esses nome que ficou meio bruto sem vamos melhorar isto aqui para terminar este vídeo aqui é senha não aqui que 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 eu esqueci de trocar o texto não usuário sem aqui é o botão está aí bacana é que que precisa ser feito aqui usuário 2 pontos e vamos aqui colocar melhor aqui curso é de p maiúsculo está aí executar então já temos aqui o nosso login pode melhorar isto aqui tá bacana curso de python login é que que eu preciso fazer aqui para ficar melhor vão trazer a nossa imagem é para ver então era aquilo ali mesmo que eu queria configuração vamos reto está aí bacana então tá perfeito aí pessoal tá pegando forma o nosso é sistema aí é que o usuário poderá fazer o login como administrador também pode fazer o login aí tá pessoal então eu vou ficando por aqui e volto com outro vídeo um abraço tchau 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 tchau